Olá, meu Deus do programa, em nome da Elisa Mitig, do Sassá, que parabeniza para os nossos colaboradores de Santa Maria. Estamos aqui para contribuir, nós temos uma história de ativismo gigante aqui na área ambiental, principalmente na praia, na qual tive um orgulho muito grande de ter sido a administração dos parques. Eu e João André, Dona Cruz, fiz um trabalho fantástico, em 2008, 2009, 2010, e estou aqui hoje para contribuir com a experiência que já tem, e preparar uma apagulitação para o futuro melhor, e é um pensamento. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu cumprimento aqui, em nome do nosso secretário, do meio ambiente, do breve, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, mas eu não poderia deixar de fazer um cumprimento especial à nossa querida Jane. Por que, querida Jane? Porque, Jane, você sabe o quanto eu fiquei lá. Jane, nos ajude, nos ajude, nos ajude, e hoje você está vendo o porquê. Os jovens do CF1 estão ali, cadê a faixa que vocês fizeram? Olha lá, a faixa para colocar para todos ver. Estão ali os jovens, como bem disse aqui a nossa apresentadora, falando que o CF1 está aqui preso, em nome, em defesa do parque ecológico. Quero cumprimentar aqui toda a patéria, pessoal do Redanto, da Santa Maria, do Gama, todos que vieram, que é prestigial. Fico um pouco triste. Por quê? Talvez seja por causa do frio, que é um momento tão importante como esse, que o Gama está orgulhoso e está assediando a conferência de escritório do meio ambiente. E tão poucas pessoas. Talvez seja o frio. Porque três cidades, essa história não era para estar comportando o número de pessoas, né, dona criança? Mas é assim mesmo. É o frio. Mas eu quero dizer da importância de tudo isso, Jane, e agradecer a você, eu sei da sua luta, secretário de meio ambiente.